Expo Raiz 2023, Soledade, Rio Grande do Sul, Brasil. Eu estou dentro de um trailer da Easy Trailers. Já tem vídeos no meu canal, só que este rosto aqui não está aparecendo ainda por lá, então vamos nos apresentar? Tudo bem Nelly? Tudo bem! Eu sou Guilherme do Marketing da Easy Transport e estou aqui para mostrar para vocês o T36. Vamos dar uma alongada no que é um T36. Então, o T36 é um trailer de entrada da marca Easy Transport, o início da jornada no campismo, então ele pode estar optando por esse trailer, que ele tem 3 metros e 60, 2 metros de pé direito, alto, um pé direito bem alto e 2 metros de largura, né? Aí me lembra o seguinte, o Dalsio, que é o proprietário da empresa, eu acho que quando eu fiz o primeiro vídeo ele fez o pé direito alto do primeiro trailer dele, porque ele é uma pessoa alta, né? Então, ele é um trailer que acomoda três pessoas nessa versão, sendo que tem mais duas versões de plantas, tanto para acomodar quatro pessoas, quanto para acomodar duas pessoas. Então, esse é para três pessoas. Bom, três por quê? Temos a cama de casal. Qual é a medida aí da cama de casal? Dá 1,93, tá? Ok. Assim, por 1,40. E lá nós ainda temos um pequeno nicho com a tomada, os USBs. Vai dar um controle também, um livro de repente, né? E já que estamos no ambiente da cama, TV... TV Smart, né? 24 polegadas, ela também bascula, tu consegue colocar ela um pouco para o lado da janela traseira ou para a janela do lado do todo, né? Ah, para ver do lado de fora, da área externa. Ela bascula, né? Ok. E nós temos as janelas aqui em ambas as laterais da cama, que são com blackout e mosquiteiro, né? Isso. A das laterais, sim, tá? Na versão de série, ela vem apenas com uma janela na lateral. Então, sendo essa janela um opcional, tá? A janela lá de trás, ela é fixa, de série, mas você também pode estar colocando uma janela importada aí com o blackout e a telinha de um inseto. A telinha de um inseto. E nos fundos, sempre vai ser com a cortina? Isso. Na linha T ali, ela tem... Aquela... Essa janela é mais simples, né? A janela fixa, que ela não bascula, né? Perfeito. Com a cortininha ali... Na verdade, é apenas uma área panorâmica, então. Isso. Não tem nem como abrir, né? Não. É uma parede de vidro. Isso. É uma janela fixa, né? Aham. Muito bem. E aí... Os aeros, né? Vamos abrir, com licença? Sim. Vou lá. Dá vontade. Com a estiloc. Aham. Aqui, ele faz uma extensão até o fundo e depois, lá, a mesma cavidade desse aqui. Isso. E se repete. Então, temos armários... A gente usa ferragens da Raffaele também. É bom frisar isso. A nossa marcenaria de alto padrão com cantos arredondados. Isso, quem já acompanha a marca sabe que é uma... Isso. Você falou que dorme em três. Aqui, então, temos a formação de cama, né? Isso. Onde você vai rebater a mesa. No T36, eu tenho 1,60 aqui de largura, tá? 1,60 por 65 e aqui... Não, 80, desculpa. Ah, 80 aqui. Onde eu estou. Ok. Tá? Aham. Pra fazer esse... essa... 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 esse ângulo... esse ângulo aqui, ó, de espaço. Realmente. Pra te dar esse corredor aqui mais... Sim, porque aqui, não vamos esquecer que temos a cozinha. E, quando se fala em cozinha, é preciso de um certo espaço. Isso. O corredor mais amplo aqui, então, facilita a pessoa estar usando a cozinha, né? Ou abrindo a porta da geladeira. Que, nesse caso, temos uma geladeira de 120 litros, tá? 120 litros de série 220, podendo ser convertidas para 12 volts. Ah, sim. Mas sempre, então, na montagem básica 220. Isso. Na montagem de série 220. E, antes que eu esqueça, porque é uma coisa que o pessoal de cara quer saber, nós vamos colocar valores e alguns outros itens que talvez a gente se passe aqui no vídeo na descrição. Na descrição. Não esqueçam de ler a descrição. E o valor vai se referir à época da postagem, não da gravação. Sim. Porque pode ter uma modificação de valores, né? Sim. Não sabe como é o mercado, né? Isso. E também, às vezes, quando o cliente chegar lá para comprar, pode haver outra alteração. Porque eu sei que o cliente, às vezes, vem aqui na feira e é um valor. É um valor. Quando o rebite vai para o ar, fala, ah, mas foi gravado. Não, é que lá, quando gravou, pode ter mudado. Até porque nós sabemos que muitos itens estão vinculados ao dólar. É isso aí. Produtos importados, como as janelas, as aberturas, né? É. Que está bem assertivo também com o modelo. Mas a gente estava falando aqui da cozinha, né? Temos um fogão fogate, né? Cooktop de duas bocas. A nossa cuba, ela é uma cuba bem ampla também, tramontina inox, com 14 cm de profundidade, né? Podendo usar aí aquelas louças tradicionais, né? Sem problema nenhum. No caso, a tampa acompanha na montagem? Isso aqui é como se fosse um plus, que um cliente, uma vez pedido, já está montando. Portesia. Até também dá para ser usado como extensor aqui, dessa bancada, né? É isso. Podendo colocar as coisas aqui com facilidade. Além da área de uso, né? Isso. Aqui é um extensor, porque me parece que tem uma... Isso. É uma extensão. Até em função da cama, né? A gente tem um extensor de bancada aqui, que a gente pode estar colocando aqui com tranquilidade. E na hora do cozimento, a gente tem uma peça que ela não está aqui, mas também pode ser aí pedido. Que ela é uma chapinha mesmo, inox, porta-chama, para estar usando com tranquilidade o fogão. Porque o pessoal pergunta, é muito perto da cama, né? Exato. Pode estar respingando alguma coisa. A gente tem aquele cuidado, né, no camping, para estar usando sempre a cozinha interna, tanto de trailer como motorhome. Então, quando a gente usa a cozinha interna, a gente usa com mais cuidado. A gente geralmente usa mais a cozinha externa, né? Que nesse trailer tem. Tem também. E depois nós vamos apresentar. Isso. Muito bem. Aí, então, falamos dessa área. Não falamos ainda da área inferior aqui da pia. Que tem gavetas. Uhum. Então, gavetas com push lock. Todo o espaço é aproveitado para armazenamento, né, Elio? Então, temos aí três gavetas e embaixo mais um... Um armário. Um armarinho. Tá. Ó, eu estou focando no piso, eu vou te perguntar, é vinílico? Ele é vinílico. Logicamente que aqui ele está forrado com plástico. Com plástico, gente. Em função da feira. Isso. E dessa maneira que todos nós, ó, estamos de calçado. De calçado. É colocado isso geralmente para não constranger as pessoas. Porque a gente está na feira, tem que estar tirando sapatos. Isso. E é um fluxo grande de pessoas, então... Inclusive, muita chuva. Muita chuva. Nos últimos dias. Isso. Então, o plástico visa dar uma certa liberdade a quem vem visitar o equipamento. Realmente. Tá. Acima. Acima nós temos aqui um micro-ondas, né, que pode ser também substituído por um forno, tá, elétrico. Então, se o pessoal não usa micro-ondas, a gente pode estar substituindo por um forno elétrico. Perfeito. Aí, esse acabamento aqui já é para ventilação. Isso. Isso. Isso mesmo. Isso mesmo. Para dar um charme, um layout especial ao... É, e remete também ao DNA da marca que sempre usou inox, né? Isso mesmo. Então, quem acompanha a marca desde o começo sabe que a gente usa sempre inox. E temos um nicho ao lado do forno. Tem um nicho também aqui. Uhum. A janela da cozinha ampla. Bem ampla também. Com... Uma janela importada. Uhum. E aí, a gente tem que falar o seguinte. Nesse caso, as duas janelas são da montagem básica. De série. De série. Essa da dinete aqui, do ambiente de refeições, é enorme. Isso. Mil e quinhentos, né? Tem uma largura de mil e quinhentos por setenta. Muito bem. Ainda na cozinha, em cima da porta, o ar condicionado. Aqui é um fio com nove? É nove mil BTUs inverter. Isso mesmo. É... Duzentos e vinte exclusivamente? Duzentos e vinte. Aí o cliente pode optar também em estar colocando o ar de teto, que a gente trabalha hoje com a marca espanhola Dreja. Uhum. Então, a gente usa um ar de teto tanto doze, vinte e quatro, ou duzentos e vinte também. E aqui é bem possível porque temos altura no trailer. Ainda não atrapalharia o trânsito. A gente está filmando aqui, ou também, já que estamos falando de energia, a gente possui três layouts de... Ah, de iluminação. De iluminação. Se tu filmar agora pra cá, tu pode ver que dá um... Mudou. Um clima muito legal pro trailer, né? Sendo que... Uma meia luz. Uma meia luz. Isso mesmo. Também podendo deixar só na fita de LED. Então, vamos ligar aqui porque a gente vai filmar. Isso. Em função da iluminação do próprio vídeo aqui. Isso. E quando nós captarmos, principalmente na área externa, alguns áudios, é em função de estarmos na feira, né? Tá. Aí a gente apresentou, eu acredito, que esse ambiente social, o dormitório... E agora tem um banheiro, né? Vamos pro banheiro. Então, nós vamos inverter de posição pra que você possa abrir a porta. Então, tá bom. Na entrada no trailer, não sei se eu cheguei a falar, mas estão todos os disjuntores de entrada, né? Pra te ter acesso às luzes, tanto internas quanto externas. O armário... Ah! O painel! Vamos falar que a gente, esse ano, está com esse painel diferenciado, né? Então, tá aqui o controle do inversor, toda a parte 12 volts em DC. Então, todos os disjuntores 12 volts estão aqui, Nelly. E o AC pra 220. Então, você tem o ar-condicionado, as tomadas do inversor, tomadas da cozinha que são 220 e a geral em si. Acabamento com a marca também, alguns avisos. Perfeito. E ainda tem um espaço pra guardar coisas. E esse é totalmente livre, que nem os outros ali da cama. Totalmente livre. Esses aéreos são os mais utilizados pra guardar nos seus pertences. Iluminação... LED. Aqui. É uma luminária grande. A porta chama atenção porque tem o acabamento arredondado. Arredondado também. Com chave. E abrindo aqui, a gente tem acesso ao banheiro. Acompanha o piso vinílico, está classificado. Vaso cassete? É um vaso cassete. É uma das novidades desse ano que a gente deu agora de série o vaso cassete. Essa opção do cliente é ou o vaso cassete ou o vaso fixo. O pessoal sempre prefere o cassete pela comodidade de poder descartar em qualquer lugar, né? Isso. Que a gente sabe que sempre foi uma das situações difíceis em função dos locais para o correto descarte. Aí temos os nichos. Aqui um armarinho? Um armarinho. Vamos abrir. Com duas prateleiras. Aqui o suporte para papel higiênico? Sim. Ok. Depois subindo. Cubo em vidro? Não. É acrílico. Uma cubinha acrílico. Água fria, né? No caso. A cozinha também é só fria? Só fria também nesse modelo. É um opcional estar colocando água quente. Pastilha de revestimento. Pastilha resinada. Um espelho bisotê, né? Alguns nichos aqui com esse acabamento para não estar tombando. Então você consegue colocar cosméticos tranquilamente. Você tem a opção também de colocar uma ducha externa. É uma ducha externa não, desculpa. Higiênica? Uma ducha higiênica. Uma ducha higiênica. E aqui temos o aquecedor de passagem. O suporte de toalha, tomata, interruptores. Mas no caso dos trailers da Easy, o aquecedor fica aqui dentro, mas tem todo o sistema de ventilação. De ventilação. E seguindo com porta bipartida? Bipartida em acrílico. Então vamos puxar aqui, porque ela tem uma travinha aqui embaixo e uma travinha aqui, onde dá o acesso. Então você pode estar abrindo aqui com tranquilidade. Dois ralos. Então ele é um box em fibra inteiço. Sem pintura. É o próprio Geocult da fibra que faz esse acabamento em branco. Monocomando cromado. Lá em cima é exaustor com ventilação, né? Até porque nós não temos janela aqui, então é fundamental que se tenha... Tem uma clarabóia com ventilação. Isso mesmo. Então o monocomando também recebe uma capa ali para dar um acabamento. E tem ainda o suporte. Um suportezinho para estar colocado. Shampoo, sabonete. Essas coisas que são tão necessárias. Aí nós giramos. Eu sempre acho importante falar o espaço aqui para uso do vaso, onde você coloca... Estica as pernas, coloca os pés. Saímos. A porta é com a proteção anti-inseto. Basicamente todas as aberturas do trailer tem essa proteção anti-inseto. Que é tão importante no campo. E o blackout também. Você senta um pouquinho para nós fazermos as considerações finais da área interna. Apresentamos tudo aqui dentro? Apresentamos tudo aqui dentro. Como vocês viram, ele é bem gracinha mesmo, bem... Charmoso. Charmosinho. E assim, para pessoas que querem entrar nesse segmento, certamente... É um custo-benefício. Interessante. E ter um produto de alto padrão também. Porque a Easy é uma marca já que tem nome no mercado e aí há muitos anos aparece no Casas Sobre Rodas. São 10 anos aí. Vendendo produtos de qualidade. Vamos lá para o exterior. Vamos para a área externa? Sim, é lógico. Tranquilo. Agora sim se ouve muito mais da feira da muvuca e vamos lá. Vamos começar pela malinha. Isso. Esse é o reservatório do vaso sanitário que é 7. Quantos litros? 17,5 litros. Neste modelo, 17,5 litros de suporte para o conteúdo lá do vaso sanitário. Continuando, aqui que ele é acomodado. Então abrindo aqui a gente consegue estar colocando ele no... Vamos fazer uma demonstração aqui rápida. Olha aí, prontinho, com chave, sem risco nenhum de alguém danificar ou... A gente tem uma visada no acabamento aqui. Ele fecha... Ele fecha apenas num clique, tá? Então... Rodou aqui, ele já trampou. Trampou. Então precisa da chave para trancar. E depois você precisa para abrir. Isso. Aí a porta externa com acabamento easy. Porta externa importada, tela anti-inseto, como a gente mencionou lá dentro. Então tem uma vigia também com chateado e... Esse chateado, inclusive, neutraliza a luz. Ninguém... Torna privativo o ambiente interno. Você não vê. Trampos arremotados também. E dá um acabamento bem legal do trailer. Ó, aí nós temos um modelo... Isso. Adesivo. O emblema, né? Da planta 95102. O nosso adesivo do clube. Onde está todos os proprietários, né? Os trailers easy-trans. Os clientes da Easy? Os clientes easy. Ok. Um clube exclusivo aí para... Os amantes da máquina. Adiante. E o touro, manuseio manual? Manual, touro manual e inox, tá? Então... Um todo super prático também de abrir. Ok. Lá aquela ventilação é do micro-ondas? Isso. Iluminação lateral. É a grelha do micro-ondas. Aqui nós temos uma iluminação LED lateral. As janelas podem ver que ela tem esse acabamento um pouco fumê. Ok. O que já dá um pouco de privacidade também. Mas nunca esquecendo do blackout, né? Cozinha externa. Externa. Nossa! O tamanho da cuba! Generosa por demais, hein? A cor de centímetros e profundidade da cuba. Uma baita de uma cozinha externa. Temos uma tomadinha e uma gaveta. E outra coisa, aqui ó, tem um rebaixo no fogão, o que já dá proteção. Dá proteção, o vento vai passar, não vai apagar a sua chama. Tem água fria aqui também. Funcionais. E quando fecha essa cozinha é só rebaixar aqui, ó. Rebaixamos aqui. Não precisa recolher os componentes do fogão. E? Fecha aqui. É o mesmo tipo de fechamento lá da outra portinhola, ó. Também. Perfeito. Bem prática, né? Muito prática. Girando. Vamos pra traseira aqui, ó. Aquela panorâmica da janela agora é visível. Então você, quando está aí no trailer, tem lateral, traseira, tem a porta. Quer dizer, você consegue ver tudo que está acontecendo. Eu preciso ver. Sinalização em LED. Lá em cima. Os acabamentos lá. Resíduos resinados. Duas orelhinhas em fibra. Pra dar essa aerodinâmica, né? Esse acabamento melhor à traseira. Tá. Eu não sei o que que é isso aqui. Isso aqui é um suporte de placa. A placa do trailer vai aqui. Tem a iluminação aqui. Veja só, né? Não me ocorreu. Daí temos aqui o descarte da água cinza, que na verdade, como esse carro está no K7, não tem aqui a caixa de nitrito. Lógico. Mas teria se fosse uma opção do cliente. Sim. Aí a água cinza é a da torneira da cozinha, do banho e torneira do banheiro, né? Isso mesmo. Ok. Tu te lembra da capacidade do reservatório dessa caixa? 150 litros. Ah, é boa a capacidade. E água potável também, 150 litros. Ok. Aqui nós temos a tulha. Generosa, em tamanho, guarda todo o equipamento campista. A descida do cabo de luz, ó. Em que quando você está em viagem, recolhe e fecha, não entra poeira. Isso. Muito importante. A iluminação também aqui. Aham. A porta para dar segurança com chave. Depois que fecha, só quem tem a chave que pode abrir. Vamos agora reposicionar esta grade aqui que eu não sei. Essa grade aqui corresponde embaixo da DINET à parte elétrica. Onde está o conversor, a bateria, então é o respiro. Ah, então uma das tulhas da DINET foi reservada para os equipamentos. Os equipamentos elétricos. Bateria lá também? Isso. E a outra tulha está livre? A outra está livre. E qual das tulhas? Na menor ou na maior? A menor é para a parte elétrica e a maior é livre. Ok. Ah, aqui nós temos uma ducha externa. Segundo o chuveiro, na verdade. Uma ducha externa quente e fria. Para poder tomar um banho fora do trailer ou lavar uma cadeira de praia. Também com o fechamento, lógico. Você enrola aqui dentro a ducha e aí lacra e fecha com chave. Uma coisa também legal é que a partir deste ano a caixa d'água também ganhou fechamento. Então, entrada de água direta e o abastecimento da caixa d'água com chave também, com chaveamento. Perfeito! O acabamento da Easy que é um dos destaques que eu sempre admirei. Sim, remete ao Airstream, né? Amadinho do pessoal. Exato! Também eu não sei se eu falei das rodas 15. Não, não falou! Nós temos rodas 15 diamantadas com esse preto Black Piano e a marca, né? Easy nas rodas também. Claro! Aí nós vamos para a parte frontal, em que nós temos a tulha, né? Com... É uma caixa de fibra, na verdade, para acomodar o botijão, que serve como uma tulha, mas é que o botijão sempre vai ficar aqui, né? Sim, é uma tulha feita com fins específicos. Fins específicos. Você também consegue colocar uma extensão ou uma mangueira nessa tulha, mas exclusivamente ela fica acomodada com a máquina do ar condicionado residencial, né? Uhum! E o botijão P13. Perfeito! Logicamente que em viagem se fecha. Isso! Na hora da viagem fecha, mas quando estiver usando o ar condicionado, recomendo-se que fique aberta. Sempre aberta! Sempre aberta! Porque senão o ar não vai funcionar! Isso mesmo! Eu sou campista, sei disso! Bom, nós vamos nos reposicionar, você vai para o outro lado, por favor. Aqui agora, me fale sobre o engate. Então nós temos o engate da marca Alco, né? O freio dele é inercial, então ele vai atuar, é um atuador de freio inercial. Quando você frear a caminhonete, a inércia vai fazer a frenagem do veículo. Bem tranquilo, freio de mão estacionário, claro, puxa o freio de mão. Sempre puxa o freio quando estaciona, quando acampa. Aqui temos a bequilha, né? Para fazer o acoplamento e desacoplamento e as manobras do treino. Vale ressaltar que a gente está usando a tecnologia HSLA no chassi, que é para fabricação nossa. Então, ah Guilherme, o que é a HSLA? É uma liga metálica de aço, em que a gente consegue usar menos material, menos micra do aço, que corresponde a mais robustez. A gente consegue usar menos material e ter um chassi mais resistente. Entendi. Lá nós temos a ventilação do aquecedor, né? A ventilação, aquela do... Porque ele está instalado dentro do banheiro. Lembra, o que peso fica esse trailer? Com a mobília. Como ele está aqui, a gente bateu a pesagem de uma tonelada e cento e cinquenta. Tá. Você aconselha que veículo, a partir de que veículo, rebocá-lo? Uma Toro, a Diesel, o pessoal do Compax. Tem muita gente que tem Compax, que está agora optando por um trailer compacto da Easy. Então, é um dos carros assim que a gente consegue rebocar. Ah, entendi. É porque o pessoal, quando vê meu vídeo, logo se preocupa. Ah, mas eu tenho um carro X. Sim. Será que dá? Sim. Agora você está dizendo a partir de que carro é possível. Uma campeonete Toro, a Diesel. Toro Diesel, Renegade Diesel. Vai, tranquilo. É, porque é Diesel. O Diesel tem um torque maior, né? Aham. Sendo a gasolina, um carro 2.0... Já leva? Viva leva, mas vai ter um desgaste maior. Eu sei. Nós não tínhamos falado, acho que da escada. Ah, sim. Vamos falar da escada então. Ela é uma escada de fabricação própria. Escadinha retrátil, ETR. Passe o manuseio, olha ali. Ela é só, monta para trás e ela encaixa. E quando acampa, você traz de volta e está feito. Um pouquinho ali, mas está tudo certo. Guilherme, apresentamos o T36? Apresentamos o T36. O pessoal pode entrar em contato com a gente pelo 3658 3032. Código de área? 48, Santa Catarina. Que é Braço do Norte? É? Vocês estão perto ali de... A gente é de Braço do Norte, Santa Catarina, né? Braço do Norte. Como você estava falando. Isso. Então, entrando em contato pelo WhatsApp 3658 3032, falando com a nossa equipe comercial. E bora lá viajar de trailer. Easy. Bora viajar de trailer com a Easy Transport. Vem comigo. Muito obrigada. Adeus. Muito obrigada. Muito obrigada.